A irregularidade foi publicada em redes sociais pelos próprios envolvidos. Pessoas que não deveriam, mas receberam doses da vacina contra a Covid-19, logo no início da campanha de imunização. Auxiliar de limpeza, era porteiro, eram pessoas que trabalhavam no hospital, quando não eram. Na verdade, eram pai, mãe, sogro de médicos, pessoas de alto poder aquisitivo. A fraude aconteceu em Seres, município de pouco mais de 20 mil habitantes, localizado na região central de Goiás, e que atualmente está com 100% de ocupação dos leitos destinados para o tratamento da Covid-19. Estão sendo investigados pelo Ministério Público três empresários, donos de laboratório e hospitais particulares. Até agora já foram identificados pelo menos 20 parentes, que se passaram por falsos profissionais de saúde e que foram imunizados indevidamente. Inclusive, uma ex-primeira-dama do município. O prefeito de Seres afirma que abriu uma sindicância para apurar o caso. Nós vamos abrir um processo administrativo para descobrir onde houve falhas, quem foi responsável para punir essas pessoas, com certeza que possam ter falhado durante esse percurso. O Ministério Público Estadual vai pedir o afastamento da secretária de Saúde do município, Majuerice Abra de Brito, e propor uma ação criminal para os envolvidos. A justiça avalia pedir também o pagamento de multa, no valor de 50 mil reais, para cada pessoa que burlou a fiscalização e recebeu a dose indevidamente. A pena deve ser proporcional à gravidade do delito. Eu penso que realmente, quem quiser fazer transação com o Ministério Público, vai pagar um preço alto. Eu penso que realmente, quem quiser fazer transação com o Ministério Público, vai pagar um preço alto.